Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer uma cera caseira que vocês podem tá fazendo aí na casa de vocês, ou no fogo ou no micro-ondas. Eu como vou querer ela bem rápido, vou fazer no micro-ondas, mas pra fazer no fogo é só seguir o mesmo passo que eu tô fazendo aqui e ir no fogo até dar o ponto de caramelo, tá bom? Então vamos lá, vocês vão precisar de uma colher de sopa de açúcar, eu tô usando um açúcar refinado, mas pode ser qualquer tipo de açúcar, vou usar uma colher de sopa de suquinho de limão, aí vocês espreme assim o limão, antes que vocês me perguntem se limão mancha a pele, não mancha, tá? Eu sempre faço cera e uso, nunca manchou a minha pele. E uma colher de sopa de mel. Agora vamos colocar aqui a colher de sopa de mel, se vocês quiserem fazer mais quantidade pra tirar de outras partes do corpo, podem fazer que dá certo, tá bom? Então aqui ó, agora a gente vai levar aqui ó, agora a gente vai levar no micro-ondas. Então olha, ele tá na potência máxima, tá bom? Acredito. Tá na 100 mesmo, pronto, na potência máxima. E a gente vai colocar e ficar de olho a cada 5 segundos você vai ter que tirar a cera pra mexer, nesses 40 segundos, tá bom? Então eu vou botar logo aqui. Lembrando que vocês tem que colocar em potinho que dá pra ir no micro-ondas, tá? 30 segundos, depois eu vou deixar mais 10. Então vamos deixar os primeiros 5. Pronto, já vou dar uma mexida e assim a gente vai fazendo até dar o ponto. E aí vocês vão colocar ela até começar a levantar essa espuma, tá vendo? Aí eu vou colocar mais uma vez aqui, já levou mais de um minuto, eu achei que ia ser menos tempo, tá? Mas vai levar um pouquinho mais. Vou botar mais uma vez. Vou falar o tempo certinho pra vocês quando finalizar. Aqui ó, ficou 1 minuto e meio, eu fiquei de olho mesmo pra não queimar, tá? E agora a gente vai esfriar essa cera. Então, eu já fiz um testezinho aqui nesse pedaço do meu braço, tirou. E agora eu vou fazer nessa parte aqui ó, vocês vão ver que os pelinhos aqui são bem finos, igual pelo de pulso. Então eu vou pegar aqui ó, eu vou tá usando essas folhas prontas aqui ó, da Depil Fácil. É um papel falso tecido, eu comprei 100 folhas, saiu pra mim a 10 reais e isso dura muito, rende. Olha o tanto que eu ainda tem e eu já usei praticamente um ano todo ó. Vou pegar aqui um pouquinho da cera. Ela tem que tá morna, não pode tá fria. Então ó, vou aplicar aqui numa regiãozinha, porque na hora que eu for tirar do meu busto, eu vou mostrar pra vocês também. Mas pode ser que não dê pra vocês ver o resultado direitinho. Ó, vou pegar o papel, colar aqui no sentido do crescimento do pelo e puxar o contrário, tá bom? Então a cera tá morna, se ela tiver muito fria, é só você levar de volta ao micro-ondas e puxar. Olha aqui. Tá vendo que cera perfeita? Olhem aqui, né? Muito perfeita demais, ó. Ó. Gente, a pele fica lisinha, o mel dá uma hidratada boa na pele, ó. E olhem aqui. Perfeita essa depilação, olha. Então vamos lá, né? Pra hora da verdade. Já peguei meus papelzinhos aqui. Eu gosto muito de tirar com esses próprios papelzinhos, que eu acho mais fácil. Aí peguei aqui um pouco de cera, vocês assoprem, tá? Pra você ver se não tá quente, faz até assim no dedo, ó. E aplica. Não pode tá totalmente fria, tem que tá morninha, tá bom? Aí, ó. E também não pode passar a camada muito grossa. Aí, vocês puxam sempre o contrário do crescimento do pelo. No caso, o pelo cresce pra cá, eu puxo ao contrário. Ó. Nossa, que dor. Ó. Agora eu vou passar mais. É normal ficar vermelhinho, tá? Essa aqui, ainda fica menos vermelha do que aquelas outras ceras compradas. Tá bom? Vou usar o outro lado do papel, ó. E sai tudinho, gente. Os pelinhos são muito fininhos, é difícil ver. Mas, pode reaplicar se não sai tudo da primeira vez. Vocês podem reaplicar. E mim sempre fica aqui nessas pontinhas. Nessas pontinhas aqui da lateral da boca. Então, eu vou reaplicar, ó. E aí E esses aqui, ó, foram os papeizinhos utilizados, ó. Ó, veja que tem bastante pelinhos, ó. Tá vendo? Bem fininho. Ó. Tá vendo? É porque os pelos são bem fininhos, mas essa parte aqui, ó, deu pra vocês verem bem direitinho. Então, gente, finalizando o vídeo por aqui, é normal isso aqui ficar vermelhinho, tá? Aqui também na minha mão, ó. É porque essa câmera de frente não dá pra ver muito, mas ficou um pouquinho vermelho também. Pra remover a cera é só vocês usar água, tá? Eu lavei aqui meu buço. E pronto. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.